Olá, meus gináticos! Tudo bem com vocês? Já viram o título aí já, né? Já viram que eu aprontei no cabelo, né? Porque a pessoa não consegue ficar quieta com este cabelo, tá? É igual a pessoa aqui nesta cadeira, ela não consegue ficar quieta, certo? Mas, gente, eu não tava aguentando mais o cabelo da cor que tava, tá? Ele não tava mais um verde, ele tava uma cor meio estranha, ele tava uma cor misturada. Aí, já que eu tinha tintura aqui, porque eu tinha comprado ela justamente quando descoloriu o cabelo, o vídeo quando descoloriu o cabelo tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E eu não pintei, porque vocês sabem que o descolorante tirou totalmente todos os meus cachinhos, né? E acabou alisando, acabou abrindo por rosa, aí também teve a parte do Enê que dissolveu, tá? Tá tudo aqui no vidinho do descolorir o cabelo explicadinho pra vocês, tá bom? Então, eu começando com a Virginia, eu queria pintar o cabelo, mas não queria meter azul de metilino novamente nos fios, tá? Então, eu tinha uma tintura azul aqui da Maxiton, e a vizinha deu a ideia de eu fazer um banho de brilho no cabelo, em vez de eu colocar a tinta Encier, tá? E foi isso que eu fiz hoje. Então, hoje eu testei, usei essa tinta aqui da Maxiton, tá? A você mais antenada, a tintura em creme, perfeita cobertura dos fios brancos. Ela é a 7777 Azudêmio, tá bom? Que é esta aqui da Embeleza, e eu fiz um banho de brilho com ela. Como eu faço sempre, como eu fazia, aliás, quando eu usava Enê, eu fazia um banho de brilho, né? Que era com creme de cabelo, a tinta, e a gente faz aquele banho de brilho, tá bom? Então, eu vou deixar aí com vocês o passo a passo dessa misturinha que eu fiz, e daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre essa tinta, beleza? Então, fique aí com o passo a passo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu misturei com creme. Eu coloquei a quantidade para o meu cabelo. E eu usei um creme branco. Para fazer banho de brilho. Pode ser qualquer cor de tinta. Eu prefiro usar o creme branco. Tá bom? E eu coloquei a tinta. Eu coloquei meio... Deixa eu pegar para vocês verem. Eu coloquei meio... Sachezinho não. Meio pomada dessa da tinta. Tá? E... Meia Ox. Essa aqui é um X de 20. Que vem na embalagem. Então vem a Ox. Obrigada por cair. E vem a bisnaga com a tinta. E vem uma luva aqui dentro. E você abre a caixa. Aqui na caixa tem toda a explicação de ovo. Tá bom? Vocês viram aí que eu misturei? Misturei bem. E ela com o tempo. É que ela vai... Começa a ficar um cinza. Bem clarinho. Se você deixar mais tempo. É que você vê realmente ela ficando azul. Algumas partes eu tive que estar mexendo novamente. Porque está começando a ficar já escuro. Tá? Bom. Passei no meu cabelo sujo. Certo? Se vocês quiserem lavar o cabelo. Pode lavar o cabelo só com o shampoo. Tá? Enxuga muito bem. E passa aí o banho de brilho. Eu passei iluvando. Como vocês viram aí. E eu botei na touca. Deixei. Essa misturinha agir por 20 minutos. Tá? Enxaguei. Passei o shampoo. Condicionei. Não precisou hidratar. Porque o cabelo não ressecou o cabelo. Então não precisei hidratar o cabelo. Então eu passei o shampoo. E passei o condicionador. Eu estou usando meus cachos da Novex. O da embalagem azul. Não está nem aqui. Acho que está no banheiro. Na embalagem azul. Então ele é um condicionador bem hidratante e bem cheiroso. Eu fiquei apaixonada por esse condicionador. Ele é bem hidratante mesmo. Tá? E deixei o cabelo secar. E finalizei como de costume. Tá? Eu uso o meu cacho perfeito da gota dourada. E ele fica assim. Porque ele dá esse efeito molhado no cabelo. E é esse efeito molhado que eu gosto. Mas. Dá pra ver. Que. A mecha daqui da frente. Que é a mecha que não cachê. Ficou azul. Estão vendo? Não sei se atrás vocês vão dar pra ver a cor. Vou virar pra vocês. Tá bom? Eu adoro esse efeito molhado aqui. O gordonado dá no cabelo. E o cabelo tá... Azul, vi! Que era realmente o que eu queria. Eu não queria aquele azul chamativo. Eu queria um azul mais fechado. Só mesmo aí pra poder tirar o verde que tava no cabelo. E meu marido parar de me chamar de mulher do Hulk. Que ele não tá aguentando mais. Tava bem claro mesmo o cabelo. Gente, essa tintura aqui custa R$11,50. Rapaz, essa tintura não quer ficar na minha mão de jeito nenhum. Peguei. Voltando. Tá? Bonita. Ela custa R$11,50. Aqui no meu bairro onde eu comprei. Estou dizendo que quer cair no chão de qualquer jeito. Ela custa R$11,50, tá? Em alguns lugares você acha no máximo por R$12,00, R$13,00. Certo? E ó. Pra você pintar o cabelinho desta cozinha. O cabelo tem que tá descolorido. Sim, senhora. Porque se não, não vai fazer efeito nenhum. Ah, Lili, eu tenho cabelo preto. Eu posso usar? Pode. Você vai fazer um banho de brilho no cabelo. Tá? Porque não vai fazer efeito nenhum. Cobre os fios brancos? Sim. Cobre os fios brancos. Eu tenho poucos fiozinhos brancos. Tá? Que não dá pra ver. Mas ela cobre bem os fios branquinhos. Tá bom? Mas, se você tiver um cabelo preto, você vai ter que descolorir ou fazer mechas pra poder usar essa tinta. Tá? O cabelo pra ficar azul, ele tem que tá mais ou menos nessa tonalidade de amarelo. Quando você descolore. Porque se não, não pega. Já vi muitas meninas reclamar que usou essa tintura e a cor não pegou. Umas ficaram vermelhos. O outro, ninguém sabe qual foi a cor realmente, o resultado final. Mas, pra que a cor pegue, o cabelo tem que tá descolorido. Tem que abrir mechas pra pegar. Tá bom? Eu gosto muito de usar a tinta da Maxiton. É, porque elas pegam bastante no cabelo. No meu cabelo, no caso, não resseca os fios. Tá? E eu gosto muito. Esse banho de brilho, eu segui o conselho da Virgínia de fazer o banho de brilho. É, pra não meter a tinta em si. Porque o meu cabelo, ele tá cacheando. Então, eu tô naquele processo de que? Se eu colocar qualquer coisa no meu cabelo, ele vai desmanchar os cachos. Que é isso que acontece. Eu passei a tinta. Então, essa parte aqui da frente. Essa parte toda aqui da frente. Essa parte aqui. E a parte que eu tranço. É a parte que, toda vez que eu coloco alguma coisa, alguma química. Ela alisa mais ainda. Ela alinha mais ainda. Por causa do escabe ré. Né? O escabe ré é aquele fio de cabelo que ele não se define. Ele não sabe se ele é liso ou se ele é ondulado. Então, ele fica assim. E eu, geralmente, eu tranço até aqui. E essa parte aqui ficou. Já a parte de cá, vocês veem que ele já... Forma a caixinha. Eu não defino o meu cabelo com dedo liso, com nada. Eu simplesmente passo o creme. Passo os dedos pra espalhar o creme. O creme e venho e aperto. Aí, ele fica assim. Tá? Mas, dá pra ver que ele... Ó. E eu misturei a tinta com o creme. E ele soltou bastante já os cachos. Tá vendo? Até na parte que ele já... Eu adoro esse creme. Tá vendo? Mas, eu gostei muito do resultado. Da cor que ficou. Não ficou aquele azul chamativo. Que era o que eu realmente queria. Não queria aquele azul chamativo. Eu queria só dar uma pequena escurecida na cor. Porque... Eu vou pintar meu cabelo. Mas, não agora. Tá? Como eu falei, eu tô naquele processo de não colocar química mais. Sabe? Eu tenho uma formiguinha dentro de mim que não fica quieta. Tá bom? Então, de vez em quando, eu venho aqui e faço uma maluquice pra vocês. Tá? Então, se vocês quiserem fazer banho de brilho. Pode fazer sim, tá? Em cabelos enesados. Pra quem tem cabelos enesados, fazer banho de brilho. Escolha a tinta compatível. Como a Natucô e a Binge. É a única tintas compatíveis com o Enê. Que dá pra você fazer banho de brilho. Pra quem não usa Enê. Pode-se fazer banho de brilho com qualquer distância de sua preferência. Tá? Vocês podem fazer como eu fiz. Só com creme. Creme de hidratação. Ou turbinar esse seu creme de hidratação com qualquer outro óleo vegetal. Fica aí a critério de vocês. E o resultado é um cabelo bem brilhoso. Ele dá um brilho. Ele realça a cor. Né? E deixa o cabelo mais vibrante. Tá bom, meninas? Esse foi o meu brilho. Mais uma maluquice que eu fiz no meu cabelo pra vocês. Pra quem perguntou. Eu tô trançando bastante o cabelo desse lado aqui. É porque o cabelo não criou forma. Desse lado de cá. Então, quem viu o vlog do meu sábado já viu como é que fica meu cabelo, né? Vou deixar o link do vlog aqui embaixo pra vocês esqueçam do vídeo. Sabe como é que fica meu cabelo se eu não trançar? Então, eu prefiro trançar ele aqui assim. E fazer esse penteado ou fazer a coroa de tranças, né? Pra poder que o cabelo comece a pegar forma. Porque tá difícil esse cabelo pegar forma desse lado de cá. Então, eu fico com isso aqui meu tudo cacheado. E essa parte daqui é assim, ó. Essa parte daqui... Liza. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá? É bem neste nível. Então, é isso aí, meus amores. Qualquer dúvida... Caiu, eu não vou pegar mais. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Certo? E... Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Dê like aí. Pra o YouTube souber que você está gostando dos vídeos. E recomendar ainda mais vídeos pra vocês. Tá bom? E... Ative o sininho. Tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijão. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Tchau.